Bom dia, gente. Primeira palestra no caso da semana da bio. Eu sou a Ana da comissão, tô aqui com o primeiro palestrante do dia, que é o Ricardo, que vai se apresentar daqui a pouco. E só avisando das coisas da semana, caso alguém não se lembre, teremos as palavras-chave, no caso, na tela, que vão passar em momentos diferentes, vocês precisam escrever, porque depois a gente vai pedir no nosso formulário de presença, que a gente envia no chat só quando a palestra acaba, e além disso, em breve o palestrante se presenta, se vocês quiserem mandar perguntas ao longo da palestra, podem mandar aqui no final, vou ler para ele, e qualquer dúvida também podem mandar nos comentários, que a gente responde, e a palestra vai ficar gravada também. Então, obrigada para quem está aqui, aqui, e boa semana, no caso, para vocês. Ricardo, pode se apresentar. Obrigado, Ana, bom dia para todos. Eu acho que eu já vou, posso colocar já minha apresentação, e eu vou me apresentando aqui. Já está aparecendo a minha apresentação? Já está, sim, Ricardo. Tá. Bom, meu nome é Ricardo Haracava, eu sou pesquisador científico do Instituto Biológico, sou do Laboratório de Biologia Molecular Aplicada, e eu vou falar, então, sobre esse tema que eu considero bastante interessante, que é o controle biológico de doenças e pragas na agricultura. Antes, bom, eu sou biólogo, como vocês, que são estudantes de biologia, eu fiz meu mestrado em microbiologia agrícola na Exalc, em Piracicaba, e depois eu fiz meu doutorado na Universidade da Flórida, sempre nessa área mais ligada à agronomia. Eu sou pesquisador científico, como eu já disse, do Instituto Biológico, para quem não conhece, esse prédio que fica aqui na Vila Mariana, perto do Parque do Ibirapuera, e é uma instituição já quase centenária, esse ano a gente está completando 95 anos. Nós somos um dos institutos de pesquisa da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Somos seis institutos e mais laboratórios regionais. Para quem não está familiarizado com esses seis institutos, eu coloquei aqui os logos de cada instituto, vocês talvez já tenham ouvido falar do Instituto Agronômico de Campinas, o IAC. Temos o Biológico, o Instituto de Economia Agrícola, o Instituto de Pesca, o Instituto de Tecnologia de Alimentos, o Instituto de Zotecnia, além da Hábitda Regional, que são vários laboratórios distribuídos pelo Estado de São Paulo. Além dos institutos, a Secretaria de Agricultura tem também a parte de extensão, que dá apoio para os agricultores, que é a CATE, Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, e a Defesa Agropecuária, a CDA, que faz a parte de fiscalização da produção agropecuária. Então, esse é o sistema de pesquisa e de apoio ao agricultor e pecuarista do Estado de São Paulo. O IAC já é um instituto com mais de 100 anos, o Biológico com 95 anos. Então, são instituições bastante tradicionais que estão trabalhando já há muito tempo em prol da agropecuária paulista. Vou falar um pouco da história do Instituto Biológico, até porque a história do Instituto tem a ver com controle biológico. O biológico foi criado em 1927 para resolver especificamente um problema do café, era a broca do café. E, como vocês já devem ter aprendido na história, o café foi muito importante para o desenvolvimento da economia do Estado de São Paulo. Então, qualquer problema que afetasse a cultura do café era um problema muito sério para o Estado e para o país. Então, essa broca de café é um pequeno besouro que faz furos no fruto e danifica, então, o grão do café. E, para tentar resolver esse problema, o Instituto Biológico enviou um pesquisador, o Adolf Hample, para a Uganda, na África, em 1928, em busca de inimigos naturais da broca do café. E ele trouxe, então, de Uganda, essa vespinha parasitoide, chamada Prorops nasuta. Ela é, então, um parasitoide da broca do café. Ela preda a lagarta aqui da broca do café e inviabiliza o desenvolvimento da larva. Então, esse foi um dos primeiros casos de controle biológico de pragas no Brasil, lá em 1928. Agora, imagina um pesquisador brasileiro indo para a Uganda naquela época, como foi a logística de chegar até lá. Bom, agora, por que ele foi buscar isso em Uganda? É porque o café, a planta de café, tem a sua origem na África, mais precisamente na Etiópia, mas ali naquela região é o centro de origem do cafeiro, assim como o centro de origem da broca do café. Então, quando a gente busca inimigos naturais, o mais lógico é buscar os inimigos naturais na região de origem do problema que você está tentando controlar. Por isso, então, que o Rampel foi lá em Uganda em busca desse inimigo natural. Então, esse foi só um primeiro, uma pequena história do biológico, mas que tem a ver com o assunto da nossa palestra, que é o controle biológico. Bom, um pouquinho de conceito. O que é um controle biológico? É o uso de inimigos naturais ou agentes de controle biológico, que eu vou colocar aqui como ACB. Esses inimigos naturais... Ricardo, desculpa, você está passando as slides? Ah, estou. Não está aparecendo? Aqui, ainda está na primeira agora. Ixi, deixa eu ver como que eu faço. E aí, deixa eu ver como que eu faço. Ainda não? Ainda não. Ainda não. Deixa eu ver como que eu faço. Acho que você pode tentar deixar de compartilhar os slides e colocar de novo, para ver se dá certo. Tá. Tá indo? Agora está carregando aqui. Agora foi. Bom, esse foi o primeiro slide que eu falei dos institutos, tá? E aqui o segundo slide sobre a viagem do Adolf Rampel para a Uganda, que fez então, que buscou o primeiro, um dos primeiros agentes de controle biológico importados para o controle da broca do café. Tá tudo certo, Ana? Tudo certo, sim. Ok. Então, um pouco de conceito. O controle biológico é o uso de inimigos naturais ou agentes de controle biológico, ACBs. O controle de pragas, vetores e doenças de plantas, além de plantas daninhas. Então, um pouquinho de conceito ainda, pragas na agricultura a gente considera principalmente os insetos, ácaros e nematóides que se alimentam de plantas e causam danos. Doenças seriam causadas principalmente por micro-organismos, como vírus, bactérias, fungos, que infectam as plantas e são chamados patógenos, né? Fitopatógenos, no caso dos que causam doenças em plantas. Vetores, normalmente também são insetos, ácaros e nematóides, que eles podem transmitir patógenos, principalmente vírus ou bactérias. E as plantas daninhas, vocês já ouviram falar, né? Ervas daninhas são diversas espécies de plantas e que competem com a sua plantação e prejudicam, então dificultam o cultivo. Então, o controle biológico pode ser utilizado pra qualquer um desses problemas, das pragas, das doenças, dos vetores de doenças e das plantas daninhas. Tem aí uma foto de uma joaninha, é um famoso agente de controle biológico, que ele é um grande predador de pulgões, que vocês estão vendo aí no cantinho da foto. Alguns exemplos de pragas agrícolas, lagartas, né? Os lepidópteros das mais diversas espécies são alimentadores vorazes de plantas, então causam grandes prejuízos. Os pulgões são insetos sugadores de seiva, que é uma mosca branca, um inseto bem pequenininho, mas que também é sugador e causa bastante problema. Besouros, principalmente as larvas de besouros, que são as mais problemáticas, que fazem túneis nas raízes, nos troncos das árvores. Percevejos também são insetos que se alimentam de plantas. E aqui uma imagem ampliada de um ácaro, um aracnídeo, que também causa bastante prejuízo em plantas, seja diretamente ou indiretamente, como vetor de vírus. Então, só alguns exemplos de pragas agrícolas. Doenças, as mais diversas, coloquei aqui algumas. O cancro cítrico, causado por uma bactéria do gênero xantomonas. A clarose variegada dos cítrios, também causada por bactérias. Ferrugem alaranjada do capé, é um fungo. Ferrugem da soja, é um fungo. A murcha do tomateiro, que é uma bactéria. Requeima da batata, causada por um fungo. E aqui uma doença do feijoeiro, o mosaico dourado, causado por vírus. Então, esses micro-organismos, esses fitopatógenos, causam essas diferentes doenças. Não existe uma planta no mundo que não tenha algum patógeno que cause doença nessa planta. Todas as plantas são suscetíveis a algum tipo de patógeno que cause doença nela. Vetores de doenças, normalmente são insetos. Tem aqui um piscilídeo, que transmite uma doença muito importante para a citricultura paulista, que é o greening, ou o HLB. Cigarrinha, um inseto que transmite a bactéria que causa a clorose variegada dos cítrios. Ela se alimenta do chilema, da planta, é onde a bactéria está. O ácaro transmite um vírus importante também para a citricultura, que é a doença chamada leprose dos cítrios. Pulgões transmite uma série de viroses nas mais diversas culturas. Aqui tem tripes, é um insetinho que também transmite muitas viroses. E nematóides, que são esses vermes que atacam as raízes das plantas, que não só causam dano diretamente pela destruição das raízes, mas também eles podem transmitir vírus ao se alimentarem das raízes. Então, são grandes causadores de problemas. Esses vetores transmitem doenças. E as plantas daninhas também, existem centenas de espécies. Aqui algumas mais comuns, caruru, tiririca, buva, corda de viola, capim amargoso, carrapicha de carneiro. Bom, como se faz o controle convencionalmente das pragas, doenças, vetores e plantas daninhas? Todos os cidas, inseticidas, fungicidas, nematicidas, acaricidas, herbicidas, que no conjunto são chamados de agrotóxicos, ou pesticidas, ou defensivos químicos. E são aplicados por essas, das mais diversas formas, desde um pulverizador costal até pulverização aérea, e atualmente a gente já vê até aplicação por drones, que é uma forma de tentar direcionar a aplicação somente para os pontos onde o controle é necessário. Mas, de qualquer forma, o uso de agrotóxicos no Brasil tem sido falado bastante no noticiário, que é um uso bastante intenso. E o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. Os dados não são muito precisos, porque não tem nenhum sistema de levantamento muito oficial sobre o uso de agrotóxicos no mundo. Então, tem um estudo de 2013, já um tanto defasado, mas que procurou fazer o levantamento desses dados. Em 2013, então, o Brasil era o maior consumidor em termos de valor gasto com agrotóxico, aqui, primeiro da lista, depois Estados Unidos, China, Japão, França, Alemanha e Canadá. Mas a gente tem que pensar também que o Brasil é um grande produtor agrícola, tem uma grande área cultivada, utilizada para a agropecuária. Então, uma forma um pouco mais equilibrada de comparar seria ver o consumo de agrotóxicos por área cultivada. Então, se a gente faz esse cálculo, claro, o Brasil já não é o primeiro da lista. O primeiro país que mais usa agrotóxico por área cultivada passa a ser o Japão. Depois, Coreia do Sul, Alemanha, França, Itália, Reino Unido. Inclusive, países da Europa que vivem criticando o Brasil, que o Brasil usa muito o agrotóxico, mas usa muito também porque produz muito, produz muito alimento e tem muita área cultivada. E, se ainda considerar a produção agrícola, o Brasil tem duas até três safras por ano. Então, se dividir o consumo de agrotóxico por alimento, por grão produzido, o Brasil ainda cai mais ainda nessa lista. Continua lá o Japão como o maior consumidor de agrotóxico, Coreia do Sul, vários países europeus consomem mais agrotóxico que o Brasil se considerar o volume de produção agrícola. É como a gente comparar o PIB bruto de um país e o PIB per capita. Se a gente falar do PIB do Brasil, o nosso PIB é muito maior que o PIB do Chile. Isso quer dizer que o brasileiro é mais rico que o chileno? Não. Se você dividir o PIB per capita por habitante, o chileno é o dobro... O PIB per capita do Chile é o dobro do brasileiro. Então, o chileno é muito mais rico que o brasileiro. A gente não pode comparar o dado bruto. A gente precisa dividir por algo que permita a comparação. Ainda um dado um pouco mais recente, em 2016, o Brasil também, se a gente faz o cálculo por área, o Brasil não é o primeiro da lista. Em 2016, o primeiro da lista é nos Países Baixos, na Holanda, Bélgica, Itália, Montenegro, vários países europeus que vivem criticando o uso de agrotóxicos no Brasil, mas, se calcular por área cultivada, esses países europeus usam mais do que o Brasil. Isso não quer dizer que o Brasil use pouco. Veja aqui o gráfico de 2000 até 2017, como cresceu o consumo de agrotóxicos no Brasil, chegando a perto de 550 toneladas. A gente vê uma certa estabilização nos últimos anos, mas a gente não tem dados mais recentes de 2021, 2022, para saber se continua aqui em um patamar. Mas, de qualquer forma, mesmo considerando que o Brasil é um grande produtor de produtos agrícolas, o consumo ainda é alto. Quanto menos disso a gente utilizar, melhor. Porque você sabe que o agrotóxico pode causar a intoxicação do próprio agricultor, que o aplica no campo, do consumidor, que pode ter o resíduo do agrotóxico no alimento, o próprio ambiente se contamina, o solo, a água, fora a dependência, porque a maioria desses produtos são importados, os princípios ativos vêm de fora do Brasil, então gasta bastante dinheiro importando o agrotóxico. E quanto menos se utilizar disso, melhor. Mas por que o Brasil aumentou tanto o uso de agrotóxico nas últimas décadas? Tem a ver com o grande aumento de tecnologia utilizada no campo, e isso trouxe aumento de produtividade. Analisando esses gráficos, aqui em linha vermelha, é a área ocupada pela agropecuária no Brasil. Ou seja, que não aumentou muito, desde 1990 até 2018, houve um ligeiro acréscimo de área ocupada pela agropecuária no Brasil. Muito disso aconteceu no Cerrado, e infelizmente uma parte disso também acontece na Amazônia. Mas não foi um crescimento muito grande de área ocupada pela agricultura. Mesmo não tendo aumentado muito a área dedicada à agricultura, a produção agrícola aumentou muito. Isso, então, é reflexo do aumento da produtividade que está aqui na linha azul. O Brasil, em 1970, ainda era importador de alimentos e hoje já é um dos maiores exportadores de alimento do mundo. Isso se deve principalmente pelo aumento na produtividade que a agropecuária brasileira atingiu. Então, a gente começou a ter excedente de alimentos que nos permite exportar para o resto do mundo. E o uso de insumos agrícolas, não só os agrotóxicos, mas os adubos também, mecanização, é que permitiram esse grande aumento na produtividade da agropecuária brasileira. Então, teve uma razão de ter um aumento muito grande no uso do agrotóxico, mas isso é problemático e a gente precisa tentar garantir essa produtividade sem tanto agrotóxico. E aí é que entra o controle biológico. Aqui alguns dados de economia sobre o uso de biodefensivos, de agentes de controle biológico no Brasil, em 2019, 2020, 2021, em diferentes culturas. A principal cultura que tem usado biodefensivos é a soja. Veja como vem aumentando ano a ano o uso de biodefensivos na soja. Depois tem a cana, milho, hortifrutis, algodão, café e outros. A cada ano está aumentando entre 30% a 40% o uso de biodefensivos e a estimativa é que até 2030 aumenta seja de até 107% em relação a 2021. Lá no Instituto Biológico, a gente sente isso, a procura dos produtores por agentes de controle biológico é, assim, diária. Todo dia a gente recebe ligação a respeito desses biodefensivos. Aqui o registro de produtos biológicos no Ministério da Agricultura, aumentando também ano a ano. no noticiário a gente só vê falar sobre o aumento do registro de agrotóxicos, mas também tem ocorrido um aumento no registro de produtos biológicos, muito grande, ano a ano, cada vez mais produtos biológicos disponíveis no mercado. Aqui está dividido por categoria de produto biológico, micro-organismos, 60%, macro-organismos, 17,6%, semi-químicos, seriam produtos químicos naturais, e bioquímicos. Eu vou explicar um pouco melhor essas categorias. Então, principalmente, o uso de micro-organismos para o controle biológico aumentou bastante nos últimos anos aqui no Brasil. E o mercado brasileiro, em termos de valores, como vem aumentando o faturamento, quase um bilhão em 2020, a área tratada com produtos biológicos também vem aumentando ano a ano, e os principais produtos utilizados por área são os bioinseticidas para o combate de pragas, biofungicidas para o combate de doenças, bio-nematicidas para o combate daqueles vermes do solo, os nematóides. Eu estou dando aqui uma série de dados econômicos, principalmente para contextualizar, qual o contexto do uso de controle biológico no Brasil. Não é só uma questão biológica, é uma questão econômica, uma questão estratégica para o desenvolvimento do país. Bom, os tipos de controle biológico, agora sim a gente vai entrar mais no assunto da palestra, o controle biológico. O controle biológico clássico é aquele onde a gente importa um agente de controle biológico, que foi o caso da broca do café, a gente foi até a África buscar um inimigo natural da broca, que foi aquela vespinha de Uganda. Então a gente importa e aplica esse agente de controle para combater o problema, normalmente uma praga que está afetando a sua plantação. Esse exemplo aqui da Cotésia flavipes, é uma vespinha parasitoide da broca da cana. Então a praga é a broca da cana e a Cotésia é o agente de controle biológico que foi importado da Ásia. tem um controle biológico que não precisa importar, a gente já usa algo que a gente já tenha no país, a gente só precisa aumentar, então a gente cria, a gente cultiva o agente de controle biológico e aplica na sua plantação. Um exemplo é o outro parasitoide, que é a tricograma, é uma vespinha que preda os ovos de lagartas, aqui no caso é a lagarta da soja, mas outras lagartas também são parasitadas por essa vespinha que já é nativa do Brasil. E tem um outro tipo de controle biológico que é considerado natural, conservativo, que você não coloca nada, simplesmente você maneja o seu ambiente para ter um maior equilíbrio entre os componentes e que impeça ou que dificulte a proliferação de pragas e de doenças. Então é um manejo que tem mais a ver com a agricultura orgânica, uma agricultura conservativa que procura ter maior diversidade na sua plantação, além da cultura alimentar, você coloca outros tipos de plantas que atraem predadores naturais ou outras plantas que sejam dificultem o estabelecimento de doenças na sua plantação. Seria uma forma ideal, que você não precisa colocar nada diferente, simplesmente você faz um manejo que busca o equilíbrio, que é bonito na teoria, mas na prática não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. você tem um canteiro de alface, se chega um pulgão ali, mesmo com uma série de plantas repelentes, o pulgão vai adorar alface e é difícil de combater nesse sistema, mas é um sistema bastante, que seria o ideal e que a população indígena do Brasil fazia mais ou menos isso, se você observa a forma de produção agrícola das populações nativas brasileiras, eles fazem uma mistura de cultivos e da diversidade é mais difícil você ter problemas de pragas e doenças. Algumas classificações aqui dos produtos biológicos tem as substâncias químicas naturais que eu não vou abordar aqui nessa palestra, que são os semioquímicos como os ferormônios de insetos que servem como atrativo ou que afetam o comportamento da praga, tem os bioquímicos, extratos vegetais, enzimas, que também podem ser utilizados para controlar pragas e doenças. Eu vou me concentrar nesses agentes biológicos de controle, os ACBs, agentes de controle biológico ou agente biológico de controle, teriam os microbiológicos, os micro-organismos que incluem vírus, bactérias, protozoários e fungos e os macro-biológicos seriam os insetos, ácaros e nematóides. Esse é um slide da CropLife, que é uma associação dos produtores de defensivos, agrícolas, que incluem os químicos e os biológicos também, dados do Ministério da Agricultura também. Quando a gente fala de controle biológico, a gente tem que considerar que a gente está usando um ser vivo para controlar uma praga, uma doença ou uma erradaninha. E o ser vivo está suscetível a uma série de fatores ambientais, não só bióticos como abióticos. Então, aqui, desse lado esquerdo, um cenário sem controle biológico, onde você tem um menor equilíbrio biológico e aumento das doenças e pragas. A gente tem aqui, em triângulo vermelho, os fitopatógenos de solo, os agentes que causam doenças estão presentes no solo, os fungos benéficos e o efeito da bióticos, chuva, raios ultravioletas de temperatura. Então, quando você não tem o equilíbrio, as doenças e pragas proliferam. Já o controle biológico busca trazer um pouco de volta o equilíbrio biológico para reduzir as doenças e pragas. Então, você vai ter a presença de bactérias benéficas, inimigos naturais das pragas e, assim, você tem uma redução dos agentes que causam danos para a planta. esse é o objetivo do controle biológico, trazer de volta um pouco do equilíbrio que a gente observa na natureza, mas sempre considerando que isso está sob influência dos fatores abióticos, que seria o raio ultravioleta, chuva e vento e as temperaturas. alguns exemplos de agentes de controle biológico de pragas, os macrobiológicos, principalmente insetos, os ácaros e nematóides. Tem aqui nessa foto, esse aqui é um ácaro predador e aqui um ácaro que é o praga, o ácaro rajado que causa danos na planta e é possível então controlar o ácaro rajado utilizando um ácaro predador, nesse caso é o neosei e os califórnicos. No Instituto Biológico a gente tem um pesquisador que é especialista no estudo desses ácaros predadores que é o doutor Mário Sato que eu vou ver se eu consigo passar um pequeno videozinho ele mostrando um ácaro predador predando a sua presa que é o ácaro rajado que eu não vou conseguir não tem importância. então essa é uma forma de controle biológico um ácaro combatendo outro ácaro essa aqui eu já mostrei uma vespinha predando um ovo de lepidóptero e aqui um agente menos conhecido que são esses vermes nematóides vocês estão vendo esses risquinhos aqui são os vermes que estão saindo da larva de um lepidóptero e essas larvas esse nematóide entomopatogênico que causa doença em insetos é que causou a morte da larva eu vou falar um pouco mais sobre esse caso aqui que é bastante interessante o Instituto Biológico também tem um pesquisador especialista no estudo desses nematóides entomopatogênicos todos esses agentes então servem para diminuir a população da praga que está afetando a plantação alguns fatos interessantes sobre macrobiológicos o uso de vespinha aqui o tamanho está exagerado a vespinha é muito menor do que a lagarta mas a vespinha então deposita ovos no interior da lagarta e os ovos ao se desenvolverem se alimentam da lagarta e causam a morte da lagarta mas não é tão simples assim quando a vespinha injeta deposita os ovos na lagarta ela deposita junto vírus chamados polidna vírus esses vírus que tem o genoma circular eles infectam as células da lagarta e inibem o sistema imunológico da lagarta e causam outras alterações de crescimento e desenvolvimento da larva que vai permitir da lagarta que vai permitir que a larva do parasitoide se desenvolva então existe uma simbiose entre o parasitoide e os vírus que estão já incorporados no genoma do parasitoide e que permite então que a larva do parasitoide se desenvolva dentro da lagarta do hospedeiro então existe um mecanismo bastante sofisticado de coevolução entre o parasitoide tendo um vírus simbionte e a lagarta hospedeira onde o ovo se desenvolve um outro fato interessante os nematóides entomopatogênicos que servem então para controlar lagartas eles são capazes de invadir o interior da lagarta mas quem causa a morte da lagarta não é o nematóide são bactérias que vivem dentro dos nematóides e que produzem toxinas com ação inseticida sem essas bactérias simbiontes do nematóide não ocorreria a morte da lagarta depois que as toxinas bacterianas causaram a morte da lagarta é que os nematóides começam a ser multiplicados lá no interior da lagarta e depois rompem e saem para o solo para infectar novas lagartas então de novo uma simbiose os nematóides desses dois gêneros steiner nema e aterorhabiditis que possuem essas bactérias simbiontes que produzem toxinas outro caso bastante interessante mostrando que a ação dos agentes de controle biológico são mais complexas e bastante interessante se estudar para entender como que ocorre o controle biológico não é uma simples invasão do corpo do hospedeiro e multiplicação do parasita existe bactérias vírus simbiontes e uma série de mecanismos que permitem que ocorra então a invasão da praga hospedeira agora no agente de controle biológico os microbiológicos seriam basicamente os vírus bactérias e fungos todos esses agentes podem matar pragas como o vírus da poliedrose nuclear é um baculovírus que causa morte de lagartas aqui uma lagarta ainda sadia e depois que ela morre ela fica pendurada na ponta do galho da planta e observando o microscópio eletrônico a lagarta está preenchida desses corpos de oclusão que são partículas com aglomerados do vírus do baculovírus inclusive a forma de utilização desse uma das formas de utilização desse vírus pra controle biológico é coletar várias dessas lagartas mortas no campo bate no liquidificador faz um caldinho e depois pulveriza a plantação pra espalhar o vírus na plantação e matar lagartas que ainda estejam sadias no campo uma forma de utilização bastante caseira desses baculovírus existe uma bactéria da espécie bacilos turingenses tem diversas variedades dessa bactéria que produzem toxinas proteicas chamadas toxinas cri e que matam insetos então você pulverizando a sua plantação com essas bactérias você vai ter a sua planta recoberta por esporos da bactéria que contém esses cristais dessas toxinas cri e ao se alimentar dessa planta as lagartas ingerem os cristais proteicos das toxinas e acabam morrendo então uma forma também natural de combate de pragas principalmente lepidópteros mas existem bacilos turingenses que produzem toxinas pra besouros pra percevejos inclusive pra pernilongos aqui no rio pinheiro se utiliza bacilos turingenses da variedade israelenses que produzem toxinas específicas pros pernilongos e tem também os fungos entomopatogênicos os mais conhecidos são do gênero metarrisium e bovéria e que eles infectam e matam os insetos tem aqui um inseto já todo colonizado pelo fungo no caso aqui a metarrisium então todos esses agentes vírus bactérias e fungos podem ser utilizados para combater pradas o instituto biológico possui uma coleção desses micro-organismos e praticamente todos os produtos à base de metarrisium ou bovéria que tem no mercado tem aqui vários exemplos de diferentes de diferentes marcas todos eles usam fungos que foram fornecidos pelo instituto biológico então é a pesquisa chegando até o mercado e ajudando a resolver problemas dos agricultores aqui a produção comercial de agentes de controle eu peguei só uma de uma empresa que está no mercado uma página onde eles têm os produtos que eles desenvolveram então quatro ácaros diferentes que são utilizados ácaros predadores para combater outras pragas então esse ácaro combate o ácaro rajado esse também tem um ácaro que combate a mosca branca tem um percevejo que se alimenta de tripes tem três espinhas diferentes aí para controle de lepidópteros então são empresas que se especializaram em multiplicar esses agentes de controle biológico e não é uma coisa muito fácil né pra você multiplicar um ácaro você precisa dar uma achar qual é a dieta mais apropriada pra que ele se multiplique em grande quantidade no laboratório pra depois liberar isso no campo então essas empresas tem bastante conhecimento de biologia do inseto no caso do ácaro pra poder multiplicar em grande quantidade e liberar isso no campo tem bastante tecnologia envolvida na produção comercial desses agentes de controle biológico agora agentes de controle biológico de doenças de plantas também a gente pode usar vírus bactérias e fungos inclusive o professor aí do Mackenzie né o Wolf ele é um especialista no estudo dos bacteriófagos que são os vírus que infectam bactérias tem aqui um uma foto de microscopia eletrônica da partícula viral é um bacteriófago que ataca a bactéria ervinia amilóbora quando a gente tem uma cultura da placa e coloca o vírus o vírus causa a morte bacteriana e forma essas placas de lise tá então isso aqui indica a presença do bacteriófago a ervinia é uma bactéria que causa doença em macieira em países de clima temperado então é um agente possível agente de controle biológico eu digo possível porque não existe ainda produtos comerciais no mercado a base de bacteriófagos mas existe aí uma diversidade na natureza de bacteriófagos que podem chegar a virar um produto para combater doenças bacterianas no caso do ser humano a gente combate doenças bacterianas somando antibióticos geralmente mas isso não é viável fazer no campo não dá para você pulverizar plantações com antibióticos seja pela pelo custo que isso seria seja também porque rapidamente as bactérias desenvolveriam resistência aos antibióticos então isso é totalmente viável no campo então não tem muitas ferramentas para o combate de bactérias no campo se realmente a gente conseguir desenvolver bacteriófagos que combatam a bactéria nas plantações isso seria um produto bastante revolucionário e com bastante mercado bactérias também podem ser utilizadas como agentes de controle biológico que podem matar fungos pela produção de metabólicos antifúngicos aqui um exemplo de uma uma dissertação de mestrado de um aluno do Instituto Biológico ele isolou bactérias do sedimento do mangue e observou que várias delas são capazes de inibir esse fungo do solo que causa a doença chamado risoctonea solane aqui vocês tem a placa do fungo crescendo livremente sem nenhuma inibição e aqui ele colocou cultura da bactéria de um isolado que ele obteve do mangue mostrando claramente que a bactéria impede o desenvolvimento do fungo ele cresce até um certo ponto mas depois metabólitos produzidos pela bactéria impedem o desenvolvimento total do fungo porque senão ele ocuparia a placa inteira como aqui no primeiro caso é que uma outra linhagem bacteriana que não foi tão eficaz quanto essa primeira mas ainda assim também a gente observa a inibição do crescimento do fungo então existe aí uma série de ambientes a serem explorados em busca dessas bactérias que possam servir de agente de controle biológico de fungos fitopatogênicos a gente pode usar os próprios fungos para combater outros fungos seriam os fungos do bem pode combater fungos bactérias diretamente ou indiretamente tem fungos que ativam a resistência das plantas e é uma ação então indireta que pode combater fungos bactérias e até vírus um dos fungos mais utilizados nesse sentido são os fungos do gênero tricodermo isso daqui também é de um artigo publicado por uma aluna lá do instituto biológico ela tratou plantas de tomateiro com o tricoderma e depois inoculou a planta com a bactéria xantomonas e a planta tratada quase não desenvolveu sintoma tem uma pequena lesão aqui enquanto que a planta controle que não foi tratada com fungo desenvolveu bastante sintomas das doenças lembrando que o tricoderma a gente aplica no solo e a doença aqui está ocorrendo na folha então o mecanismo aqui não é um mecanismo direto do fungo contra a bactéria mas provavelmente é um mecanismo em que o fungo ativou o mecanismo de resistência da planta e então inibiu o desenvolvimento da doença aqui na folha deixa eu acelerar porque já está acabando o meu tempo então o tricoderma é um agente de controle muito utilizado além dele combater outros fungos por diferentes mecanismos antibiose competição por espaço e nutrientes a indução de resistência que é a ativação da resistência natural da planta hiperparasitismo ele é um fungo que parasita outros fungos e tem também uma ação de solubilização de minerais bastante importante hoje em dia para diminuir a dependência do uso de adupus é muito fácil de produzir ele cresce por exemplo em arroz autoclavado esporula abundantemente sobre grãos de arroz aqui é uma cultura em placa e aqui o experimento também lá do nosso laboratório mostrando a promoção de crescimento pelo fungo tem essas quatro linhagens de tricoderma e aqui a planta controle não tratada então dá para ver que tem plantas com mais do que o dobro do tamanho da planta não tratada mostrando esse efeito de promoção de crescimento que o fungo tem bastante interessante eu vou pular aqui são alguns mecanismos já estudados pelo qual o tricoderma ativa o crescimento da planta e também ativa o mecanismo de resistência da planta vocês verem que é um assunto de pesquisa bastante interessante tem muita interação molecular entre o fungo e a planta e também a gente já tem um produto que chegou no mercado baseado no fungo do instituto biológico que no caso é um produto para o controle de hematóide em soja foi uma parceria do instituto com essa empresa Lallemand de novo a satisfação de ter a sua pesquisa chegando no campo com o resultado impactando no campo esse é um trabalho que foi feito pela minha colega já aposentada mas que pelo menos ela teve o prazer de ver o fruto da sua pesquisa chegando no campo controle biológico de plantas daninhas é uma área que tem menos exemplos de sucesso mas também a gente pode usar qualquer agente que combata a planta que causa doença ou dano na planta pode ser utilizado por controle biológico de plantas daninhas até aves e peixes tem aves que se alimentam ou que comem as sementes da planta invasora tem peixes que podem ser utilizados para combater plantas daninhas aquáticas então um exemplo que a gente tem já de sucesso na África do Sul é o uso desse gorgulho para controlar essa planta invasora uma acássia e é um gorgulho que causa danos nas sementes da planta é um tipo de controle mais difícil de você conseguir porque você tem que ter um agente que seja bem específico a sua planta invasora você não pode colocar um fungo que mate sua planta invasora mas mate também outras plantas nativas então uma coisa tem que ser feita com muito cuidado algumas tendências e desafios oportunidades existe uma questão da produção um farm pelos próprios agricultores versus a produção por empresas de controle biológico essa é uma discussão que está em andamento eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no slide seguinte existe o desafio de descobrir novos agentes de controle biológico baseado na grande biodiversidade brasileira tem muita coisa ainda a ser descoberta seja de macro organismos ou micro organismos que poderiam ser utilizados como agentes de controle biológico tem uma área de pesquisa muito interessante o entendimento do modo de ação dos agentes de controle biológico vocês viram que existem detalhes moleculares a serem desvendados melhoramento genético dos agentes de controle biológico quem sabe usando tecnologia CRISPR mas primeiro precisa conhecer bem como que é o modo de ação para depois tentar melhorar por alguma alteração genética tecnologia de formulação produção e aplicação no campo são questões que já é relativamente bem dominada mas existe espaço para melhoria como produzir e aplicar esses agentes no campo o emprego de combinações de diferentes agentes de controle é uma área de estudo também bastante interessante uma área que foge um pouco ao controle biológico mas que envolve agentes biológicos seria a área dos biofertilizantes isso está cada vez mais necessário frente à dificuldade de obtenção de adubos importados tem uma outra linha de pesquisa que usam agentes de controle biológico para proteger contra estresses não bióticos estresses abióticos então já tem bactérias por exemplo que tem um efeito em proteger a planta contra temperaturas elevadas contra a seca contra a alta salinidade no solo etc uma dificuldade do controle biológico é a falta a falta não a variabilidade nos resultados que a gente tem no campo nem sempre os resultados são aquilo que a gente esperava porque a gente está usando seres vivos e que eles estão suscetíveis a vários fatores do ambiente sejam abióticos como temperatura radiação UV como também os próprios micro-organismos que já estão ali a microbiota nativa e aqui eu coloquei em vermelho porque é uma área de estudo bastante interessante a ser desenvolvida o estudo da microbiota nativa e como que o agente de controle biológico que você está aplicando vai interagir com a microbiota que já está presente e é uma área de atuação muito interessante para biólogos a gente tem tido vários ex-alunos da nossa pós-graduação que tem conseguido empregos nessas áreas seja em pesquisa básica porque é uma área muito interessante seja na pesquisa aplicada e no desenvolvimento tecnológico na criação de startups em criação de empresas e até o próprio emprego muitos ex-alunos nossos têm conseguido emprego nessa área de empresas de controle biológico aqui algumas empresas já no mercado tem aqui umas 16 empresas mas na verdade acho que já chega a quase uma centena de empresas produtoras de agentes de controle biológico no Brasil a discussão da produção farm tem muita gente achando que é preciso tornar essa tecnologia acessível para mais produtores e estão estimulando a produção por conta própria o que não seria um problema mas o problema é isso aqui as pessoas estão multiplicando bactérias supostamente agentes de controle biológico em caixa da água velha produzindo multiplicando sabe lá o que aqui nesse caldo de cultura isso é muito diferente de algumas propriedades que fazem produção farm que tem um sistema de fermentação líquida totalmente controlado e isso assim isso aqui dá para produzir de forma segura mas isso aqui tenho minhas dúvidas então o risco de estimular essa produção farm é você multiplicar micro-organismos patogênicos aqui nesse caldão que eles têm feito em alguns lugares essa é uma questão que está em andamento como controlar esse tipo de ação de alguns agricultores no estudo do microbioma que eu disse que é importante para a gente entender como os agentes de controle biológico interagem com os micro-organismos nativos essa é uma área que tem desenvolvido muito nos últimos anos porque as novas tecnologias de sequenciamento ou NGS Next Generation Sequencing tem permitido que a gente descubra todos os bactérias e fungos que habitam seja o solo ou o interior da planta através do sequenciamento genético esses novos sequenciadores produzem milhões até bilhões de sequências de uma só vez e isso permite que a gente descubra todos os micro-organismos presentes naquela amostra é o que a gente chama de meta-genoma ou meta-barcode são estratégias para sequenciar em larga escala o DNA de uma amostra e descobrir quais micro-organismos estavam presentes naquela amostra uma experiência bastante interessante no nosso laboratório é a utilização desse sequenciador portátil chamado Minion e que permite esse tipo de estudo a um custo bem menor um aparelho mais simples ele é sofisticado em termos de tecnologia mas ele é pequenininho e permite fazer estudos de meta-genoma e meta-barcoding assim na bancada do laboratório bom era isso que eu queria falar já passei um pouco do tempo queria deixar espaço para as perguntas se tiverem e fico à disposição também lá no Instituto Biológico para quem quiser conhecer o nosso trabalho muito obrigado muito obrigada pela palestra Ricardo tem pergunta sim a primeira pergunta foi do Teo jogar matéria orgânica nas plantas pode ajudar a aumentar a resistência delas? pode sim pode ativar o mecanismo de resistência e pode também estimular o crescimento de micro-organismos benéficos quando maior a diversidade de micro-organismos principalmente no solo menor a chance de chegar a uma doença e tomar conta da sua planta a próxima pergunta do Vitor Hugo ele disse assim mas e a questão de qual agrotóxico usar? aqui no Brasil a gente usa alguns que são proibidos em diversos países não é isso? será que o Brasil não poderia ter essa consciência? isso é bastante divulgado realmente alguns agrotóxicos ainda em uso no Brasil já foram banidos no exterior precisaria ser mais rigoroso nesse controle mas também um dos fatores que influenciam esse uso de agrotóxico banido no exterior é que o Brasil tem muita lentidão na aprovação de novos agrotóxicos que são menos tóxicos e que já foram em uso no exterior e no Brasil ainda não foram aprovados por isso o Brasil continua usando alguns antigos que já foram banidos no exterior então precisa acelerar a aprovação de agrotóxico menos tóxico que são os mais modernos a professora Paula inclusive disse agora saudades do Instituto Biológico foi o local de um dos meus estágios na graduação que legal é um lugar muito gostoso de trabalhar inclusive eu convido todos dia 21 vai ter a festa de colheita do café o Instituto Biológico tem o maior cafezal urbano do mundo até que provem ao contrário a gente vai continuar falando isso mas é um lugar bastante gostoso de trabalhar e vocês vão poder visitar nesse sábado que vai ter a festa da colheita do café todos estão convidados muito obrigada pelo convite o Fernando perguntou é realmente necessário o Brasil estar aprovando cada vez mais agrotóxicos novos mesmo com tantos já sendo utilizados é se o agrotóxico novo for menos tóxico do que os antigos seria interessante só nesse caso né que valeria mais a pena a gente precisar cada vez mais os agentes de controle biológico mas a gente ainda depende de pesticidas defensivos químicos se a gente não utilizasse nada de químico a nossa produção seria talvez metade do que a gente produz hoje os alimentos seriam muito mais caros a gente precisa fazer uma transição aí gradual substituindo esses produtos químicos por produtos biológicos mas ainda por muitos anos a gente vai depender dos defensivos químicos para manter a nossa produtividade senão não adianta nada a gente produzir um alimento totalmente livre de agrotóxico que custa duas vezes três vezes mais do que ele custa hoje quem tem poder aquisitivo pode comprar produto orgânico todo dia quem não tem não vai ter acesso a esse alimento né então a gente tem que considerar o fator custo também sim o Henry perguntou qual desses mecanismos de controle seria o mais eficiente o preconceito do público sobre defensivos agrícolas tende a diminuir com o tempo duas perguntas na verdade é cada vez mais essa consciência sobre o que a gente come estava presente então nunca vai pessoas vão passar tudo bem comer alimento com agrotóxico isso nunca vai acontecer a gente tenta esclarecer que quando a gente compra um produto que veio de uma agricultura convencional não é necessariamente ele está cheio de agrotóxicos se a pessoa usou corretamente ou respeitou o prazo de carência o agrotóxico ali está em níveis níveis mínimos né mas claro quanto menos disso melhor a gente precisa estimular essa pesquisa que permita a substituição dos químicos pelos biológicos e a própria pressão do consumidor está levando a isso né a gente vê grandes produtores vindo buscar pesquisa o instituto biológico outros institutos de pesquisa atrás de soluções biológicas é uma pressão da opinião pública que está fazendo essa transição e também consciência dos próprios produtores os agricultores não são pessoas insensíveis eles eles também sofrem com os agrotóxicos seja pela intoxicação deles mesmo seja pela intoxicação da fazenda deles e também pelo custo né são substâncias muito caras então todos esses fatores levam a uma redução gradativa no uso de agrotóxicos que a gente espera que seja cada vez menor sim o perfil ABC perguntou tem muitos ácaras aqui em casa que atacam colocazes acho que assim se fala onde encontro controle biológico adequado nas lojas de produtos para jardinagem às vezes existem alguns produtos extratos vegetais que são mais apropriados para usar dentro de casa como extrato de nin eu tenho minhas dúvidas se funcionaria bem para ácaro existe um pozinho pode de atomácia que também serve para combater algumas pragas da planta porque ele causa um ressecamento da praga então dá para procurar nessas lojas de produtos de jardinagem produtos naturais que selendo a bula você vai ver se é apropriado para o combate de ácaro mas acho que alguns extratos vegetais podem ser utilizados para isso ou comprar um ácaro predador só que isso não é muito fácil de achar aqui na cidade no campo a gente consegue mas para você usar em casa é difícil conseguir comprar um ácaro predador e a Jéssica perguntou em relação aos agentes de controle biológico existe alguma restrição pela Anvisa assim como os agrotóxicos sim os agentes de controle biológico passam pelos mesmos testes pelas mesmas instâncias que um agrotóxico passa no ministério da agricultura no ministério do meio ambiente e na Anvisa você precisa ter a aprovação nas três esferas entendi por enquanto não tem mais dúvidas mas as pessoas ficaram um pouco muito vidradas na sua palestra se alguém tiver alguma dúvida mandem agora e a gente já vai enviar o formulário de presença mas você quer fazer mais algum comentário só queria dizer que lá no nosso instituto a gente já teve vários alunos do Mackenzie como alunos de iniciação científica são muito bem-vindos costumam ser alunos que se dão muito bem na pesquisa recentemente uma aluna do Mackenzie que passou pelo nosso laboratório depois foi para a Exalc fazer mestrado graças à experiência que ela adquiriu no nosso laboratório ou no próximo próprio programa de pós-graduação do nosso instituto a gente tem mestrado e doutorado para quem gosta dessa área de pesquisa que eu acho muito promissora nós estamos lá à disposição muito obrigada obrigada pela palestra no caso eu gostei bastante as pessoas estão dizendo aqui no comentário que gostaram também e gente o formulário vai ficar aberto por uma hora depois que a gente encerrar a live então pode responder com calma depois e muito obrigada Ricardo pela palestra de verdade espero que vocês gostem da semana da bio no caso inteira para ganhar as 30 horas complementares preciso assistir pelo menos nove palestras contando com as presenciais que a gente vai ter a oficina daqui a pouco com as professoras e amanhã de bio impressoras também muito legal para quem se inscreveu e é isso gente bom dia no caso bom dia obrigado e então ficam aí o convite para vocês visitarem o instituto nesse fim de semana no sábado na festa do café tá tchau 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 gente tchau gente